Fala, galera. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Moacir Pereira aqui, esse é o canal Aposentado de Fato. Eu quero hoje fazer um vídeo tirando dúvidas para você a respeito do tema 1090, que eu publiquei um vídeo no último sábado falando sobre decisões que tiveram no STJ no último dia 4 de novembro e algumas pessoas não entenderam, não conseguiram entender o conteúdo. Então, primeiramente, eu quero agradecer aqui a todos vocês que participaram comigo, ou que deixem seu comentário. É isso aí, participe com a gente. E a obrigação minha aqui, a minha responsabilidade, sempre está trazendo conteúdo numa linguagem simples que você conseguir entender. Então, hoje, quero já ir logo para o assunto, explicando para você, primeiro, do que se trata esse tema 1090. Bem, o tema 1090 é sobre a eficácia ou ineficácia do EPI. Se o EPI, ele é eficaz, se ele protege o trabalhador, se ele protege a sua saúde, se ele protege o trabalhador dos agentes nocivos ou não protege o trabalhador dos agentes nocivos. Então, veja bem, a aposentadoria é especial, ela é especial porque o trabalhador trabalha exposto a agentes nocivos à saúde. Todos aqui que me acompanham já há um bom tempo sabem disso. Mas é importante a gente repetir, porque às vezes tem gente nova chegando e não conhece. Então, por isso que eu gosto de, como se diz aí no jargão, é começar do começo, explicando tudo como é que funciona. A aposentadoria especial, então, ultimamente, ela só é reconhecida se você provar através de um documento chamado PPP, perfil profissiográfico previdenciário, que atividade que você exerce, que o serviço ali que você faz, ele prejudica a sua saúde e que a lei diz que os agentes nocivos naquela atividade que você faz, está acima dos limites permitidos por lei. Aí, então, você tem direito a aposentadoria especial. E isso precisa constar no PPP. E aí, existe um campo lá no PPP dizendo se o EPI, o equipamento, a luva, a máscara, o abafador, alguma coisa que você utiliza, se ela é eficaz para eliminar aquele agente nocivo, ou se ela não é eficaz, se aquela luva, se aquela máscara, se aquele abafador auricular, ele não elimina o risco. E, portanto, você tem direito a aposentadoria especial. E aí, o que ocorre? Muitas empresas colocam lá que o EPI é eficaz, que a luva, que a máscara, que o capacete, que o avental, enfim, que o abafador de ruído é eficaz, que, portanto, o trabalhador, você não tem direito a aposentadoria especial. Então, o que acontece? A maioria dos processos de aposentadoria especial que vai no INSS, posso dizer, eu acho que a grande maioria, vai com o PPP dizendo que é eficaz. O empresário não quer admitir que a empresa dele, que o ambiente de trabalho dele, possa prejudicar a saúde do trabalhador. Então, o que ele faz? Ele diz lá que é eficaz. E aí, o INSS, claro, indefere a aposentadoria, nega a aposentadoria. E isso começou a acontecer muito, até que virou uma repercussão geral, que é o tema 1090, do qual nós estamos falando e que falamos no último sábado, que foi para o STJ, para o STJ julgar o seguinte, quando o PPP tiver escrito lá que ele não é eficaz, basta o que está nele, ou se está eficaz, basta o que está no PPP, o juiz já pode julgar aquele pedido de aposentadoria, se está sim, se ele é eficaz, então o trabalhador não tem direito. Se está não, se ele é ineficaz, então o trabalhador tem direito à aposentadoria. E essa que é a discussão do tema 1090. Em primeiro lugar, ponto. Aí, aqui, já vale ressaltar uma questão importante, pessoal. O ruído já foi decidido no STF de que, mesmo que o PPP conste lá que o EPI é eficaz, você tem direito, sim, à aposentadoria especial. Então, independe se você utiliza EPI e se esse EPI é eficaz, você tem direito, sim, à aposentadoria especial, no caso do ruído. Isso já está definido. Então, se você tem algum processo paralisado aí que é por ruído, já sabe que não precisa estar parado. Já pode conversar com o teu advogado. O EPI, ele já foi decidido no STF de que, independente, se o usa, se o EPI é eficaz, se o EPI não é eficaz, não descaracteriza o direito à aposentadoria especial do trabalhador. Tenho experiência própria porque eu me aposentei por ruído. E no meu processo foi dito que, independente se é eficaz ou não, eu tinha direito à aposentadoria especial e me aposentei na especial pelo ruído. Então, o tema 1090, ele foi para discutir isso. E as últimas movimentações que tiveram, como o trabalhador pode ser beneficiado por isso. E veja bem, primeiro que, se é ruído, já afasta a questão de esperar o processo correr ou não. Porque o tema 1090, quando ele vira uma repercussão geral, qualquer tema na esfera, nos tribunais, seja no STJ ou no STF, todos aqueles processos que versam sobre aquele tema, eles ficam paralisados. Então, no caso do ruído, se tiver paralisado, converso com o seu advogado para ele acelerar o processo. Ponto. Beleza. Joel, agora, se o seu processo estiver paralisado na justiça, no STJ, em função do tema 1090, por que eu digo que as últimas atualizações foram importantes? Primeiro que o processo está caminhando. É um bom sinal. Opa, o juiz tirou da gaveta, tirou lá e está olhando o processo. Então, dia 1º teve movimentação, e dia 4º teve movimentação. E já foi julgado quatro petições, foi o que eu disse. Petições de amigos da corte. Aquelas pessoas, aquelas entidades, como algumas associações, vão lá e dizem, olha, eu quero me oferecer para ajudar aqui no julgamento desse processo. Eu quero dizer que o EPI é eficaz por isso, por isso, por isso. Aí a associação de materiais de seguranças vai lá e diz o seguinte, EPI, os produtos produzidos, eu tenho experiência nessa área, eles são eficazes. O outro vai lá e fala, não, EPI não é eficaz, porque ele elimina parcial, não elimina total. Aí o juiz, aí o STJ, ele vai julgar se esse amigo da corte, ele está querendo um benefício para ele, ou simplesmente ajudá-lo e contribuir com o processo. Se for só para contribuir com o processo, com informações, joia, o STJ aceita. Se aquele amigo da corte quer lá, por exemplo, uma associação dos empresários, tal, lá que apresentou uma petição dizendo que o EPI é legal, o EPI é eficaz. Aí o STJ fala, não, mas aqui eles estão querendo dizer que o EPI é eficaz para poder não conceder aposentadoria, para poder não pagar insalubridade, para poder não pagar periculosidade para o trabalhador. Opa, não aceito. Isso que aconteceu, e essas decisões que eu vi ali, que mostrei para você no último vídeo, são de petições de amigos da corte, foram quatro petições, três indeferidas e uma deferida, apenas uma foi deferida. Então, gente, só reforçando, tirando dúvidas de vocês. Tudo isso que eu falei, o tema 1090, está aí, veio para decidir se vale o que está no PPP ou se não vale o que está no PPP. Se o que está no PPP, se está ali que é eficaz, considera. Se está que não é eficaz, considera. Ou se o juiz pode pedir outro meio de prova. ir lá no ambiente de trabalho para provar se realmente é eficaz ou não. Ou também, o juiz, na decisão, no final desse tema, no texto final, o juiz pode dizer o seguinte. Então, INSS, se você diz que o EPI é eficaz e não quer dar aposentadoria para o trabalhador, então vai você lá na fábrica, vai você lá no hospital, vai você lá no posto de combustível, INSS, vai lá com o período e prova que o EPI é eficaz. Inclusive, o tema também versa sobre isso, que o ônus da prova passe para o INSS, e não o trabalhador tem que provar. Então, está aí. Esperamos a evolução desse tema, e conforme as coisas forem acontecendo, a gente vai publicando por aqui. Espero ter contribuído mais uma vez com vocês, ter esclarecido as dúvidas que ficaram em relação ao vídeo. E, mais uma vez, eu repito, muito obrigado a você que participou comigo aqui, que deixou o seu comentário. Seja muito bem-vindo para sempre aqui nos acompanhar nos nossos vídeos, e sempre que possível a gente vai tentar falar numa linguagem mais clara possível que você consiga entender. Se não é inscrito ainda no canal, por gentileza, já se inscreve aí no canal, deixa o joinha, compartilhe esse conteúdo com mais pessoas, para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.